Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. A gente tem acompanhado aqui no canal há bastante tempo os desenvolvimentos em torno da aquisição de caças para reequipar a Força Aérea da Argentina e acabam de surgir novas informações importantes e, segundo fontes da Argentina, o negócio é avaliado em US$ 650 milhões. Esse custo contempla os 24 caças F-16 das versões ABMLU por US$ 338 milhões, bem como um pacote de armas e equipamentos adicionais por US$ 312 milhões, incluindo os famosos mísseis de curto alcance AIM-9 e de longo alcance AIM-120. É claro que sempre surgem aquelas questões econômicas de como a Argentina conseguiria pagar essa quantia no momento de crise profunda, mas como esse não é o foco do canal, a gente não adentra nesse mérito. O ministro da Defesa da Dinamarca deve chegar à Argentina no dia 26 de março para concretizar a venda dos F-16 dinamarqueses com o aval do governo dos Estados Unidos e a assinatura do contrato deve ocorrer até o final de março ou o início de abril. E essa aquisição com esses mísseis chega a ser surpreendente, tendo em vista que os Estados Unidos só fornecem mísseis como o AIM-120 a nações parceiras. E sem contar o fato de que o Reino Unido também deve concordar para permitir essa venda de armas que podem ser usadas contra eles mesmos no caso de uma eventual tentativa de retomada das Ilhas Malvinas Falklands. Mas um detalhe importante é que além do fato de que esses caças são antigos e quase obsoletos e não à toa estão sendo retirados do serviço ativo na Dinamarca, esses mísseis também não são de versões modernas e devem fazer parte dos estoques dos Estados Unidos, com eletrônica e alcance muito inferiores quando comparados às versões atuais. E os Estados Unidos podem restringir drasticamente o uso desses mísseis podendo até mantê-los em seu próprio território, fazendo o envio para a Argentina somente em casos em que seja autorizado o seu uso. E isso não seria a primeira vez. Os Estados Unidos já agiram deste modo em outras ocasiões. As recentes interações entre a Argentina e os Estados Unidos demonstram uma crescente preocupação dos norte-americanos em manter a sua influência na América Latina, e incluem uma reunião recente entre o diretor da CIA e altos funcionários argentinos. Como uma das figuras de inteligência mais influentes dos Estados Unidos, ele teria expressado suas preocupações sobre várias questões aqui na região, e entre elas estavam as suspeitas em torno de atividades da organização libanesa Hezbollah, a questão em torno do crescente tráfico de drogas, a ameaça potencial de ataques cibernéticos por parte da Rússia, e é claro, a influência crescente da China. Inclusive, esse movimento todo para essa venda dos F-16 ocorreu justamente para evitar a compra dos caças chineses e paquistaneses JF-17, como a gente acompanhou em detalhes aqui no canal. Bom pessoal, a gente segue de olho nesse caso, e quaisquer novidades a gente sempre divulga aqui para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma